O campeonato paranaense da segunda divisão está em plena disputa, assim que terminar essa divisão do paranaense já começa aí em meados do mês de agosto a terceira divisão paranaense e a grande novidade em termos de região portuguesa londrinense principalmente é a presença do Renan Felipe, para quem não sabe Renan Felipe já foi técnico das categorias de base da portuguesa, juvenil, sub-20, começou como jogador no PSTC, era goleiro, chegou a jogar no Santos e hoje está aí contratado pela portuguesa londrinense para ser o técnico na terceira divisão, agora é oficial Renan agora é oficial, boa tarde, feliz por essa volta na portuguesa, depois de acho que cinco anos fora acabei rodando em algumas situações, em alguns clubes e a gente está de volta aí na equipe principal, no profissional da portuguesa para fazer um trabalho em conjunto com o Canário e se Deus quiser um excelente trabalho e coroar lá na frente com o acesso se assim for da vontade de Deus Renan, eu que conheço o seu trabalho, eu sei que as suas equipes tem como característica pegar aquele time realmente raiz mas hoje em dia não está difícil Renan, se montar um time com essas características você vai continuar querendo um time pegador, um time como você sempre orientou como técnico? é uma geração diferente né, a Cebola de se lidar, a gente tem que ir estruturando eles da maneira que a gente pensa de futebol, de jogo a gente tem aqui na portuguesa já o Canário que tem essa mesma pegada que a gente então os atletas que já estão aqui, eles já têm esse conhecimento da causa, vamos dizer assim, de como é a portuguesa e aqui principalmente o atleta tem que ter essa motivação a mais, essa pegada a mais, porque a gente tem que ter em mente que é um clube que preza por colocar atletas em outros clubes né então a gente tem que ter uma motivação maior em termos de pegada e a gente tem conjunto aí com o Canário para fazer uma terceira divisão de qualidade colocar atletas em clubes que é o intuito da equipe né, da nossa equipe e se Deus quiser fazer um final de ano aí com acesso Bom, você falou em Canário, muita gente deve estar perguntando, e o Canário, qual vai ser a função dele na portuguesa daqui para frente? Cara, o Canário ele vai continuar mandando do jeito que ele manda, vai ser o manager Aliás, ele foi um dos que brigaram pela sua vida Nossa, tem que agradecer demais, porque na verdade assim, quase que 100% foi ele que me trouxe aí de volta né, para portuguesa para a gente poder trabalhar junto, mas aí o Canário vem como diretor agora né, vem como coordenador geral aí do clube Lógico, também me ajudando no trabalho do dia a dia, de campo, porque ele sabe muito e eu preciso também dessa ajuda dele a gente não ganha nada sozinho e ele vai ser um cara que vai estar junto com a gente aí no comando geral para não estar nos ajudando nessa terceira divisão Bom, a gente sabe também né, Renan, que a região aqui é um celeiro, muitos jogadores bons atuando aí na segunda divisão, até no futebol amador londrinense da região é você, a base do time, você vai dar prioridade para esses jogadores e quem está interessado em jogar na portuguesa, acha que dá ainda, tem que fazer o que? Cara, a gente vai olhar todo mundo né, todo mundo que tiver, né, a gente tiver disponibilidade de ver lógico que a gente quer formar um time vencedor, um time onde esse poça né, conseguir o acesso no final do ano tem uns meninos da base também do sub-17 que a portuguesa né, vai estar subindo também profissional e essa rapaziada do amador a gente vai conversar com alguns, vai ver a possibilidade né, eles poderem nos ajudar aqui também a conseguir o nosso objetivo final Então tá certo, você tá interessado em jogar na portuguesa, então agora conversa com o Canário que é o novo manager, novo gerente de futebol da portuguesa, converse com o Canário com o próprio Edson Moretti, presidente e você porque não, poderá ser observado aí pelo Renan que começa esse trabalho visando a terceira divisão paranaense E aí